Bonitinha, nem sabia que fazia isso tudo ao contexto da novinha Fissurado, impressionado, fui pegar leve com ela e ela pediu até o talo Eu bato ela, me xinga, eu puxo o cabelo dela e ela fala que delícia Avançadinha, só porque ela é novinha, pensei que era fraquinha, mas já veio por cima Então vai, se eu não vai, quita de mal